Por que você saiu do último emprego? Já imaginou você chegar na entrancha de emprego e o cara te perguntar isso? Você ficar sem saber o que falar? Calma, calma, fica tranquilo. Eu vou responder pra você a forma correta de você responder isso, beleza? Mas antes, roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Esse é o canal do Papo e Curso e Concurso. No vídeo de hoje, eu vou dar dica pra você, preciosa, que vai participar da entrevista de emprego. Precisa saber disso, cara. Não adianta você, olha, uma coisa que você precisa prestar muita atenção. Na entrevista de emprego, é como se fosse final de campeonato. Cada ponto é importante, porque se você fizer um erro, isso compromete o resultado. Então, essa pergunta que eu vou te falar agora, é muito importante você assistir esse vídeo até o final e entender como deve responder da forma correta. Antes de mais nada, eu preciso dar um recado pra você, muito rápido. Esse vídeo é um oferecimento do nosso site de cursos gratuitos, Papo e Curso Online. Se você tá desempregado, você tem que se inscrever nesse canal, que aqui as minhas dicas são direcionadas pra colocar você dentro do mercado de trabalho. Como você sabe, o diferencial de uma pessoa que tá desempregada pra que ela consiga um emprego é a quantidade de cursos que ela tem. Quanto mais cursos no currículo, o currículo mais forte fica. Realmente, você vai ser chamado pra entrevista cada vez mais rápido, e aí a chance aumenta de você conquistar sua vaga. Se você quiser fazer cursos gratuitos, nosso site tá aqui, tá bom? Vou deixar na descrição pra você. E já vou te dar também um cupom de desconto, onde você pode comprar o seu primeiro certificado. Atualmente, o valor do certificado é R$29,90, mas se você utilizar o cupom que eu vou te dar agora, na compra do seu primeiro certificado, ele vai custar apenas R$14,95. Então, o cupom é primeira vez, ok? Então, é muito simples. Acesse o site, escolhe o curso, assiste todas as aulas, baixe o material, faz a prova. Se passar na prova com nota 7 ou mais, você pode comprar o certificado. É assim que funciona o site, tá bom? Recado dado pra você. Agora, vamos lá, pra gente entender um pouquinho sobre essa pergunta. Por que você saiu do último emprego? Fale um pouco do seu emprego anterior. Isso é muito interessante você saber responder, pra que você possa realmente falar aquilo que o entrevistador quer. Presta atenção. Quando você vai pra entrevista, o cara tem a preocupação de entender se você é uma pessoa que ele pode confiar ou não. E daí ele vai perguntar pra você o seguinte. Me fala, cara, você trabalhou em duas empresas anteriores, eu trabalhei em três empresas. Por que você saiu dos empregos anteriores? Por que você não tá trabalhando mais lá? Ele pode te perguntar isso, ele vai te perguntar por quê, cara? Porque é comum, isso é comum a gente saber. Se a gente vai namorar com alguém, por exemplo, a gente quer saber com o que você se relacionou antes de mim. Tem que saber qual é o passado histórico da pessoa. A minha recomendação pra você, tem pessoas que já cometem um grande erro. Sabe qual é o grande erro? É, cara, eu saí da outra empresa porque lá só tinha babaca, só tinha gente idiota. Ia sair lá, perder a vida, sair brigado e tá pronto. É um erro sair falando mal da empresa que trabalhou. Nunca você vai falar mal da empresa que trabalhou, tá? Por quê? Uma coisa que eu ensino sempre pra vocês. Se você não for falar de bem de alguém, não fale. Guarde pra você. Guarde pra você. Não fique falando mal de outras pessoas. Fala mal do antigo chefe. Fala mal da antiga empresa. Então, seja, fale a verdade, mas evite ficar falando mal. Porque sempre tem os dois lados da história, né? Porque às vezes você fala assim, ah, pequena empresa isso, isso e tal. Só que o cara, o entrevistador, ele sabe que tem os dois lados da história. Então, pode ser você que achou que o outro é mal e o outro cara pode realmente, né? A outra pessoa ter os motivos dela pra ter tirado você. Então, não entre em polêmica. Não entre em situações duvidosas onde pode deixar dúvida na cabeça do entrevistador, certo? Minha recomendação é, fale o que você aprendeu, como foi o seu último emprego, por que você saiu da última empresa. Então, você fala o motivo real e fala o quanto foi bom você trabalhar naquela empresa. Apesar dos desafios que você teve lá, o quanto você aprendeu, o quanto você evoluiu com aquele desafio que você passou. Porque se você não sabe, você vai saber agora. Os desafios que você passa na sua vida é o que te fortalece, é o que te faz crescer. Os problemas que você enfrenta é o que aumenta a tua capacidade de resolver mais problemas. E isso é muito bom quando você fala de uma antiga empresa, de uma antiga experiência. Você fala, por exemplo, que naquela empresa você aprendeu muito, trabalhou com bons líderes, trabalhou com pessoas que muitas vezes tiveram, alguns deles tiveram um comportamento assim, errado, sei lá, muito explosivo. Você aprendeu como não fazer com as pessoas, sabe? Porque as pessoas que se comportam bem, nossos superiores que se comportam bem, nos ensinam. E nossos superiores que se comportam mal, que não sabem tratar os outros, eles também nos ensinam. E aí você pode muito bem falar pra pessoa essas experiências positivas, tá? E o que eu busco é, pegue as experiências positivas, fale pra pessoa o que você aprendeu, o que você evoluiu. E deixe claro pra pessoa que, independentemente do que aconteceu lá, você aprendeu, você evoluiu. Não entre em polêmica, não fala mal da tua antiga empresa, não fala porque lá. Porque é aquele negócio, né? Imagina, você fala, a minha última empresa era tudo babaca, era tudo pessoal que ficava focando. Ou seja, se você falar isso das pessoas lá, ele já vai pensar, pô, essa pessoa também é. Porque ela fazia parte daquele time, entendeu? Muito cuidado com relação a essa pergunta. Não deixe transparecer uma imagem de pessoas que arruma confusão, que sai brigado das outras empresas. Ah, e outra, jamais dizer, cara, eu saí daquela empresa e acabei botando na justiça e papapá. E o cara já vai dizer, essa pessoa já tem um histórico de fazer confusão. A não ser que a situação que você enfrentou lá, seja realmente muito difícil. Porque, cara, é o que eu sempre digo, seja verdadeiro na entrevista, né? Não vai mentir, cara, seja verdadeiro. Se você conseguir evitar falar mal da sua antiga empresa, melhor ainda. Mas se tiver alguma situação que deve ser esclarecida ali, cara, fala também, tá bom? Então, essa pergunta, em resumo, é isso. Eu quero que você busque os pontos positivos, evite falar mal da sua antiga empresa. Coloque o que você aprendeu lá e passe essas informações para o entrevistador, ok? Se você gostou, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho aqui. Tem vários e vários treinamentos sobre entrevista de emprego. Vou deixar na descrição para você também. Então, antes da gente finalizar, mais uma vez lembrando para você, entra no site de Papo Cursos Online para você conhecer os cursos gratuitos. Vai lá agora que você não vai se arrepender. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho